Cara, mano, quero agradecer muito ao Gema, por isso que me ajudou a chegar nos 100 mil inscritos mais rápido Fazendo assim ser meu presente natal Obrigado Vocês chegam aqui também lembrando a vocês pra passar no meu Twitter Lá, posto arte separada Deixa o like nesse vídeo e se inscrever Pra nos ajudar a chegar a 100 mil É melhor vocês estarem trabalhando, viu? Ou vocês querem passar mais 6 meses sem ver sua família Não sai de 3 meses que eu não vejo a minha família Ah, é, senhor, tem uma quantidade excessiva de pessoas lá fora querendo falar com o senhor Tá certo, vamo lá Ei, lança esse jogo, lança esse jogo, lança esse jogo logo Eu me demiti só pra ver esse jogo E ele foi adiado que ela foi até bom Lança esse jogo Vocês estão ligados que se eu quiser eu posso cancelar esse jogo, né? Eu tô nem aí, é melhor que cancele mesmo Prendam aquele homem alheio, tá vendo? De qualquer forma Vocês vão ficar mesmo satisfeitos se eu mandar esse jogo agora, do jeito que ele tá? É, tá, tudo faz Certo, eu publiquei o jogo Ah, certo, mais um dia de trabalho feito, vou aqui voltar reclamando meu Twitter, todas as empresas Ah, ah, senhor O que foi? É, tem um problema Tá todo mundo dizendo que a renderização dos consoles é uma porcaria Estão até mandando essas imagens aqui Hum, entendi Hum, senhor, acho que ele tem que trabalhar mais rápido nesse, nesse patch de atualização pra mandar pros consoles Não, não, eu tenho uma ideia melhor Você vai gostar O só acha um programador capaz de resolver isso em menos de um mês A gente vai tirar o jogo do catálogo Senhor É só tirar o jogo do catálogo Senhor, a gente tá trabalhando nisso há sete anos A gente não pode simplesmente tirar sem Eu mandei você tirar Tá A gente vai tirar o jogo do catálogo